Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês esta maquiagem que eu estou e se você quer aprender, fique aí até o final do vídeo, tá bom? E sem enrolação, vamos para o vídeo, tá bom meus amores? Então gente, isso aí é uma água, ela vai servir como prime, tá meninas? É um soro gelado que serve como um prime e isso aí é o quarteto de sobrancelha que eu vou estar fazendo a minha sobrancelha. E agora isso aqui é uma iluminação, no caso vai servir como uma iluminação abaixo da sobrancelha, é mesmo só pra corrigir, tá gente? A sobrancelha e já passar na pálpebra toda. Ai meu Deus. Aí pega a esponjinha e esfuma ela toda, passa em cima também pra deixar a sobrancelha bem feitinha, tá bom? E no outro olho é a mesma coisa. Agora vamos vir aqui com essa paletinha que eu amo, de paixão, que eu recebi da loja WC Story. Ah meu pai, foguete, pra atrapalhar meu vídeo. E vamos aí às cores. A primeira que eu vou estar usando é essa aí mais clarinha, tá? Só pra dar um degradê mesmo na maquiagem, na sombra. Aí eu já vou passar pra uma cor mais forte agora, tá? Essa daí, peguei um pincel de esfumar agora. Olha só, eu vou estar passando só nesse cantinho do olho. Não é no olho todo, tá meninas? E esse pincel, gente, esse espelho que vocês estão vendo aí, é todo, isso tudo que eu tô usando, meninas, todos os produtinhos, as maquiagens, os pincéis, tudo que eu estou usando é lá da lojinha, lojinha não, né gente, loja enorme, maravilhosa, lá em Salinas, tá meninas, da WC Story. É uma loja encantadora. Agora eu peguei esse aí, que é um mais escuro, coloquei a tiara porque o meu cabelo tava atrapalhando, e coloco esse mais escuro só no cantinho também, e vou esfumar. Olha só, meninas, é só no cantinho mesmo. E vou pegar um outro pincel agora, que vou com um marronzinho, não é marrom, ele é tipo uma sala mais clara, sei lá como que fala essa cor, mas é isso aí, gente, ele é tipo um marrom, e eu vou passando por cima do preto, dando uma esfumada em todos os que eu tinha já passado, tá bom? E, gente, a loja é continuando aqui, a loja é perto do Mercado Municipal, meninas. É muito fácil de achar, tá? E vocês vão apaixonar pela loja, vocês vão amar de verdade. Olha só, e tome esfumar. Gente, o segredo é esfumar bastante pra não ficar marcado. Porque quando fica marcado, meninas, não fica muito legal, não. Fica meio que mal feita a maquiagem. Agora eu pego esse outro aí, que é um preto também, e faço tipo um côncavo com ele, marcando só um côncavo ali, pra depois vir esfumando, pra não ficar marcado também. Olha só como já deu uma profundidade maior no meu côncavo. Olha que espelho maravilhoso, meninas. Tô encantada com esse espelho, eu não consigo me maquiar mais sem ele. Agora esse é um outro pincel, gente, que a gente vai tá pegando, ele vai pegar esse mais claro da paletinha, gente. Essa paletinha minha é da Fenza, vai tá passando, olha só, não vai até lá na frente, passa só aonde a gente não passou a sombra, tá? Pode passar um pouquinho em cima, porque às vezes passa pra cá, né? Pro canto... Ai, meu Deus, tá louca, querendo ser blogueira e falando tudo errado. Mas vocês estão vendo aí, vocês estão entendendo, né, meninas? Olha só, é só até aí que a gente vem com esse claro. Agora a gente vai testar qual sombra iluminadora que vamos usar. Temos essas duas, as duas são incríveis, e eu vou escolher qual das duas que eu vou usar, meninas. Agora eu peguei esse branco, essa sombra branca, e vou vir por cima desse corretivo que eu passei, e vou tá passando a branca pra ficar mais clarinha ainda, tá? E agora, meninas, eu vou pegar esse pincelzinho aí, vem nessa mesma paletinha da Playboy, tá? E eu vou tá com o mais escuro, vou tá usando o mais escuro, eu decidi ele, tá, meninas? Eu achei ele lindo. Peguei o outro lado do pincel pra... pra encher os cantinhos, tá? Pra não borrar. E no outro olho, a mesma coisa, tá, meninas? E eu amei a pigmentação dessa paleta, ela é incrível, gente, eu tô apaixonada por essa paleta. E a gente vai partir agora pra o quê? Esfumar, pra não ficar essa parte do iluminador marcada demais. E esse aí é o meu queridinho, esse aí foi o primeiro que eu comprei na loja, esse aí não foi um recebido, esse aí eu comprei a primeira vez que eu conheci a loja, a loja não era naquele lugar ainda, era em outro lugar, meninas. E eu amei esse delinador, e eu tenho ele até hoje, ele rende demais, e eu amei ele. E eu vou tá fazendo um olho gatinho, gente, não muito puxado, é um gatinho bem menorzinho, tá? Não vai ser puxado, não. E olha só, não é muito grosso também, não é nem muito grosso, nem fino. E agora eu vou vir com o iluminador, gente, esse iluminador é do quarteto de sombra de sobrancelha, tá? E eu vou tá passando abaixo da minha sobrancelha, porque ajuda a dar uma arqueada quando a gente ilumina abaixo da sobrancelha. Pegar esse rímel aqui da Playboy, ele também tem lá na loja, tá, meninas? Na loja WC Story, é uma loja incrível. As meninas que já foram lá, as meninas que me seguem, que já foram lá, ou que já foram no Instagram, dá uma conferida, deixa nos comentários aí, tá? Pra mim saber que vocês já estão por dentro da loja. Agora eu pego esse pincelzinho aí, gente. Esse pincelzinho é ótimo. Primeiro eu tô limpando ali, tá, gente, que caiu sombra. E vou vir com esse pincelzinho pra tá passando esse corretivo mais claro pra dar uma tampada na olheira da garota. Aproveitando e já limpando ali o cantinho que é da sombra que cai bastante. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a minha esponjinha e vou esfumar com ela. Aí, ó, isso aí. E vou dar, tipo, umas batidinhas, meninas, pra assentar o corretivo no rosto. E agora eu peguei esse pincel Língua de Gato, minha base da Ruby Rose, a L4, meninas. Olha só a cobertura dela, como é ótima. Eu tô achando ela um pouco clara pra mim, meninas, mas é pra meninas. Mas é porque eu tomei muito sol, tá? Aí eu vou do lado, que eu passei a base com a esponjinha e dou batidinhas pra assentar mais a base. Não mostrei no rosto todo pra não demorar tanto. Aí eu tô mostrando aqui na testa, meninas, pra vocês verem como que eu faço perto da sobrancelha, pra não estragar o que fizemos, né? Aí eu puxo a base com a esponjinha pra dentro do cabelo, pra não ficar marcado. Passar no pescoço também, né, meninas? Depois que eu fazer o contorno, meninas, esse ar de fantasma vai sair, tá? Preocupa não. E agora essa base aí, gente, é a 06, da Ruby Rose também, ela é bem escura. Eu vou estar usando ela pra mim estar fazendo o contorno, tá? Olha só como que vai ficar o contorno. Eu colo... Eu tenho que fazer o biquinho de peixe, tá, meninas? Porque fazendo o biquinho de peixe, você pega bem certinho onde você tem que fazer o contorno. Aí eu vou fazer na bochecha, subindo um pouco, porque meu rosto é bem gordinho, eu acho. Meu rosto é gordinho. Então, tem que dar uma subidinha. Passei no queixo também. E agora na testa. Minha testa é enorme. Precisa muito de contorno. Nariz a gente faz depois. Porque essa base seca muito rápido, então eu tenho que esfumar isso logo. Eu vou dando umas batidinhas, tá, menina? Pra esfumar no queixo aí. Eu vou dando umas batidinhas puxando pra baixo. E na testa eu vou dando umas batidinhas puxando pra dentro do cabelo. Olha só, quer ver? Olha só, puxando pra dentro do cabelo. Pra não ficar tipo uma linha marcada, branco, e não onde fica o cabelo. E de outra cor na frente, né? Então, agora, vamos partir pro nariz. Eu não tenho o pincel específico pra fazer o contorno do nariz. Então, eu peguei esse aí mesmo. Olha só. E no nariz é simples, é muito simples. É só dando batidinhas agora. E olha só como que já afina o nariz da mulher. Pensa nisso. Agora, eu peguei esse meu pó. Tá todo quebrado. Eu peguei ele com esse pincelzinho de pó que também tem lá na loja WC Store. Foi um recebido da loja, tá, meninas? Esse pincel. Tem esse iluminador agora que é o iluminador em contorno. Eu vou estar usando o contorno aí por cima do contorno que a gente fez. Olha só o pincel. Que maravilhoso. Esse pincel é incrível, né, meninas? Olha só. Tudo em cima do que a gente já fez. No pescoço eu fiz isso aí, gente, porque dá um ar de que tudo é mais magra, sabe? Tu quer ficar mais magra? Faça isso. Agora, o iluminador na pontinha do nariz e nesse coisinha, nesse pauzinho do nariz. E aí, agora a gente vai dando uma esfumada a mais aí. E eu quero mostrar pra vocês os cílios, meninas. É esse aí que eu vou estar usando. Essa é a cola da Macrylan. Ela é branca, mas ela depois fica transparente, tá, gente? E eu vou estar passando pra já deixar os cílios secando. Agora eu vou pegar o pincel de blanche e esse blanche, e você está usando esse blanche aí, gente. Eu não sei a marca dele. É de uma paleta, de uma maleta que eu ganhei do meu esposo. Então, meio que apagou o nome. Eu não lembro mais qual é. E agora eu vou estar colando os cílios. Olha só. Não tem muito... Como que eu falo? Não é difícil. É isso. Olha que cílios incríveis. Eu colei já nos dois. Agora, na linha d'água, eu coloco o lápis branco nos dois olhos. E agora, rente os cílios, esse lápis preto. Pego essa sombra aí, que é tipo uma sala marrom, e vou dando uma esfumada e puxando pra dentro do olho. Olha só como fica bem bonito. Olha só, viu? Puxei pra dentro do olho, e eu achei que ficou incrível. Agora, esse iluminador eu vou estar passando aí, porque eu acho que fica muito mais cheio que a maquiagem. Olha só como que fica, meninas. Eu amei. Agora, vamos estar fazendo o quê? Passando o iluminador. Olha só como que eu amo esse iluminador. Ele é muito lindo, gente. Ele é da Belle Angel, e passei um pouquinho no queixo também. E agora, eu vou estar usando esse batom que eu comprei de uma amiga que eu tenho um grupo no WhatsApp que ela participa, e ela é incrível, e eu amei. Um beijo pra você, Michelle, eu amei o batom de verdade, e olha só eu usando aí no vídeo. E é isso aí, gente, a maquiagem tá terminada. Isso aí é pra fixar a maquiagem e a pele ficar bem mais bonita. Esse é o vídeo de hoje, meus amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.